Lima abre a porta desse guarda-roupa aí atrás e vi se tem maconha. Desconfiamos que o lindinho esconde a maconha e o pó ali dentro. Bom dia, Liminha. Tudo bem? Liminha, manda salve pro meu amigo Casimito. TMJ. Liminha, boa tarde. Só queria saber se você está bem porque eu estive no bar ontem e você estava muito louco e disse que usou ilícitos porque o lindinho te influenciou. Aí depois você disse que estava com vontade de dar até esquecer. Lembra? Fala aí, fala aí. Liminha, tá chique e confortável. A gente não é esse cara aí não. Mas com todos esses caras também, né? Aí, ó, amei, amei. Tô falando, cara. Tô falando. Ah, nunca abriu. Nunca abriu.